Estavas mal habituada, boneca animada Filha do papai, palácios, lagos com repuxo Só hotéis de luxo, capas da hola Agora estás no duro, tens um quarto escuro Logado nos olevais Trabalhas para a comida e vives a vida Como com muitos mortais Talvez tenha fé sair do jeito certo Não fazias nada e hora marcada Só para o salão de beleza Para a noite brilhares e impressionares Parecendo uma princesa Agora estás no duro, tens um quarto escuro Emprego das nove às seis Apenas começaste, mas já reparaste Que a vida tem outras leis E talvez lhe afete Sair do jeito certo E o monte de amigos com quem partilhaste Os teus cargos de desporto Ouvidos a brilhas, puseram-se a milhas Quando a tua vida deu pro torto Ciência, filosofia e arte não faziam parte Dessa cabecinha Eres apenas formado em conversa afiada Pela quinta da marinha Agora estás no duro, no teu quarto escuro Estudas à noite ou serão Teoria e prática Teoria e prática E um curso de informática Para agarrar-se a promoção E talvez te afete Sair do jeito certo Tinhas anéis de diamantes Vestidos brilhantes Casacos de pele Cabe a salmão fumado Faz um recheado Era o teu fernel Agora estás no duro, no teu quarto escuro Não há chanel nem pior Mas cá para mim Tu ficas assim Muito, mas muito melhor Para mim era um frete Tu seres do jeito certo Para mim era um frete Tu seres do jeito certo Tu seres do jeito certo